Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no Boas Novas no ar, um programa para a gente fazer crescer a Rede Boas Novas. Ela precisa se manter no ar e crescer, digitalizar e chegar a novos locais, novos lugares, todos os países de fala portuguesa. Tantos são os sonhos da Rede Boas Novas, mas só podemos fazer com a sua participação, com a sua semente e contribuição. Por isso eu quero ir para a Central de Semeadores. Ronaldo, como é que está a movimentação? Nós temos muitos desafios pela frente, eu tenho falado para os semeadores. Olha, vamos contribuir a digitalização, esse novo momento de tecnologia e de mudança é o maior desafio que a Rede Boas Novas enfrentou desde que ela começou há 23 anos atrás. Por isso, Deus precisa levantar centenas de milhares de pessoas para semear na Rede Boas Novas. E elas estão ligando, Ronaldo? Estão semeando na Boas Novas? É com você. André, estão sim, estão ligando, estão participando conosco e lembrando que durante, não só durante o programa, né, mas toda semana, 24 horas, o DDD 2121126300, que é o telefone da nossa Central de Semeadores, ela é 24 horas, tá certo? Se um atendente não falar com você naquele momento que você liga, vai cair num portal de voz e depois o sinal, você vai poder escolher ali se você quer fazer um pedido de oração ou pedir alguma informação, dar alguma sugestão ou tornar-se também um semeador. Então, é muito importante você deixar seu nome e seu número de telefone, vai que a ligação caia ou então alguma informação fique faltando ali que a gente não compreenda, nós vamos retornar a ligação para você, tá certo? 24 horas, liga e participe. Temos também o nosso canal do Zap, Semear Boas Novas, DDD 21974636422 e também através de e-mail. E falando do e-mail, André, nós tivemos a participação da irmã Carlinda de Souza Santos, ela é semeadora aqui do Rio de Janeiro e já há vários anos, mas ela precisou mudar de bairro e ela foi para uma região aqui do Rio de Janeiro, onde a Boas Novas não alcança ainda na TV aberta e ela está agora, foi obrigada a assinar uma TV, né, contratar uma empresa de TV por assinatura. E ela pergunta, e agora, o que eu faço para assistir a Boas Novas? E nós sugerimos as diversas plataformas para a irmã Carlinda poder assistir a Boas Novas, temos aplicativo dos smartphones, temos através da internet, a Boas Novas pega também através da antena parabólica, além da TV aberta. E eu dei a sugestão para a irmã Carlinda de poder fazer contato com a sua TV por assinatura e começar a fazer pressão ali, não é verdade? Ligar para a central da TV por assinatura, o que era Boas Novas, o que era Boas Novas, o que era Boas Novas, o que era Boas Novas. Se todos os nossos telespectadores no Brasil todo começarem a ligar para as suas centrais de TV por assinatura, vamos ver se esse pessoal não põe a Boas Novas aí também através desse meio de comunicação, não é verdade? Então, ficou a sugestão, ela disse que vai ligar para a central da TV por assinatura dela, e ela continua semeando, tá André? Mesmo ela não assistindo no momento, a irmã Carlinda de Souza Santos, do bairro de Guaratiba, aqui no Rio de Janeiro. E até mais uma sugestão também para ela, mesmo ela sendo semeadora, não pegando diretamente o sinal aberto da Rede Boas Novas. Continua semeando. Consiga aí uns 100 semeadores aí na sua família, nos seus amigos, porque aí a gente compra esse transmissor digital para o Rio de Janeiro. Gente, só para vocês terem ideia, no Rio de Janeiro nós estamos mensalmente pagando aproximadamente quase 20 mil, 25 mil reais, só de aluguel, de um espaço que não tem equipamento nenhum. Porque não existe mais espaço disponível para se colocar no... Mendanha nós já estamos, na verdade, no Morro do Sumaré. E é muito caro, só que é mais caro do que o aluguel, é o transmissor. Então, a gente foi para o que era mais barato, a gente já manteve e garantiu o nosso espaço no local onde tem. Agora precisa investir mais ou menos uns 4 a 6 milhões de reais, porque o Rio de Janeiro precisa de três transmissores diferentes, são três canais diferentes. Consegue 100 semeadores, 10, 5 a mais, minha irmã, que a gente vai conseguir digitalizar e colocar a Rede Boas Novas digital em todo o Rio de Janeiro, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com o Boas Novas Novas com uma surpresa para vocês. Eu vou falar com a mulher mais bonita da televisão brasileira, talvez a segunda da televisão brasileira, tá bom? A gente volta já já, não sai daí. Estamos de volta com o Boas Novas no ar. Eu tenho a honra, o prazer inenarrável de receber nesse estúdio a minha mãe. É a melhor maneira de escrever, pode... Tem tantos adjetivos, né, apresenta, comanda, mas é a minha mãe, Rebeca, quero a minha mãe, bem-vinda ao Boas Novas no ar. Tchau, meu filho, muito bom estar aqui. Parabéns pelo lindo trabalho, por esse cenário maravilhoso que eu só vejo na tela e em fotos e finalmente eu consigo me participar. Eu vejo digital em Belém do Pará. Lá em Belém, acho que de toda a rede, Manaus e Belém são os únicos digitais. E Brasília são os únicos digitais até hoje, né? E estamos nesse desafio do Rio de Janeiro. É verdade. Inclusive, eu tenho um testemunho, o Ronaldo estava falando agora da irmã Carlinda. Irmã Carlinda, continue semeando. Eu, no voo para cá, vindo agora, anteontem, aqui para o Rio de Janeiro, para essas gravações, nós encontramos um casal da Igreja do Evangelho Quadrangular. E assim que a gente sentou, eles estavam assim do outro lado do corredor, eles reconheceram a gente na hora. Claro, opa, que prazer ver a gente ver vocês todo dia, a gente ama vocês e tal. Olha, nós somos, sei lá quantos anos, seis anos, nós somos semeadores há muitos anos da Boas Novas. Mas a gente está tão feliz porque a gente ouvia mais, eles moram em Vila dos Cabanos, nem moram em Belém, distante. A gente só ouvia rádio. Mas agora que digitalizou, a gente vê perfeita a imagem. É aquilo que o André falou, a digitalização, além dela fazer a imagem ficar muito boa, ela realmente vai muito mais longe. Então, a gente tem certeza que na hora certa, breve, se todos nós... Mas André, Deus faz a parte dele, só tem a nossa parte. É aquilo que eu falei, ele já fez a parte dele no Rio de Janeiro já há muito tempo. Nós já temos a licença para digital, tem um projeto, tem um local, enfim, só falta mesmo esse investimento. E eu anunciei no início dessa última semana que saiu o canal de São Paulo agora, né? Que estava aquela coisa de, é, não é, tá bom. São Paulo não é simples não, gente. É o local de televisão provavelmente mais disputado da América Latina. É. Enfim, pela cidade, pela representatividade. Um dos mais, é um dos mais disputados do mundo. Do mundo, do mundo, essa é a grande verdade em termos de televisão, né? Porque também é muito popular, popular da cidade. E foi nos dado o canal 51 Digital. Falta, tem um projeto pronto, falta a gente fazer também um investimento lá para a casa dos 4 a 5 milhões de reais, só para comprar o equipamento. Essa disputa, para você ter aspecto de atenção, ela dura cerca de uns 13 anos. 13? Anos. 13 anos de briga. Anos. Para que o canal que foi nos dado desde o início permanecesse com a gente. É. Já tentaram tirar muitas vezes. Podem acreditar. Muitas, mas nós continuamos no ar. Por isso que a gente fala, durante todo o programa, os números para você semear na Rede Boas Novas estão aparecendo na sua tela. Por quê? Você gosta da nossa programação? Filmes, desenhos, debates, tem culinária, bate-papo, edificação, mensagem. Tudo isso a gente quer expandir para o Brasil inteiro e só o semeador que faz isso acontecer, né? Só, só. Essa é a história da Boas Novas. Você fica ouvindo, é claro que onde a gente pastoria igrejas, vinda que a mobilização de semeadores é maior, né? E nesses lugares, claro, a gente também tem rádio, que ajuda muito, que a rádio é um instrumento um pouco mais ágil, rápido, de retorno do telespectador. É instantâneo. Pela característica dele mesmo. Então, a gente agradece a Deus pela vida de milhares de pessoas em Belém do Pará, em Manaus, em todo o estado do Amazonas. Mas olha, o Rio de Janeiro está de parabéns, que é o nosso, depois deles, é o estado que mais semeadores têm. Mas também tem um desafio. Eu estou no Rio e eu brinco com meus amigos agora cariocas, porque eu moro aqui e tudo, mas o Rio de Janeiro também foi o local que mais recebeu investimento. Mais, mais. Para quem não conhece, eu quero convidar você que é semeador, o que a Boas Novas é no Rio de Janeiro é um negócio que vai assustar as pessoas. André, Belém de estado do ano passado foi uma mãezona que botou o Brasil todo no ar, Belém e Manaus, para depois, agora, todos esses anos, nós estamos agora, o ano que vem, em janeiro, vai fazer 20 anos que nós estamos pastoreando em Belém, a gente tinha uma transmissão em Belém terrível. Não era ruim, era terrível. Muitas pessoas descobriram a TV, Boas Novas, agora, depois da digitalização. Agora, com a digitalização, né? A FM que, de alguma forma, bombava muito e, realmente, então, finda que a gente vê a importância, nesse momento, de ter um sinal bom e um sinal parelho ali com todo mundo. Já que a gente está falando um pouco de Belém, a gente viveu há pouco tempo atrás agora os 105 anos da Assembleia de Deus. Foi uma festa, gente, grandiosa e linda, que eu quero mostrar um pouco do resumo de tudo que aconteceu para vocês. Veja só. Uma história que atravessou o tempo sem perder a sua identidade. Para honrar a Deus por todas as conquistas, uma linda festa, onde a alegria era sinônimo de gratidão. E assim foi a festa de aniversário de 105 anos da Assembleia de Deus em Belém, que, nesse ano, trouxe pouco tempo, fortalecendo a família. E, como vocês podem observar, o centenário centro de convenções ficou lotado. Mas o que chama a atenção é que, do lado de fora, uma forte chuva não parava de cair. Pastor Gledes e os dois filhos chegaram molhados. Dona Maria se enrolou em uma toalha. Desistida da festa, estava fora de cogitação. Embora muita chuva, mas a bênção de Deus completa a nossa vida. Uma comemoração para ninguém ficar de fora. Caravanas de todo o Brasil estavam presentes. Até a África e os Estados Unidos compareceram. Uma festa que reuniu representantes de todas as convenções da Assembleia de Deus no Brasil. Nas palavras do prefeito de Belém do Pará, o reconhecimento da importância da igreja. A comemoração dos 105 anos reuniu mais de 20 mil pessoas. Durante a abertura, a coreografia mostrou os desafios e a missão da igreja. Em cada palavra ministrada, a chama do avivamento. O aniversário contou com a participação de cantores nacionais. Os louvores produzidos especialmente para a festa entraram em sincronia com vídeos e um grande painel humano. De maneira simbólica, as gerações de assembleianos por todo o Brasil entraram no Centenário Centro de Convenções. Um momento para ser comemorado em família. A bandeira do Brasil representava mais do que o amor à pátria. Era o compromisso do chamado missionário que há 105 anos não para de crescer. Para essa assembleiana, restou apenas declarar o que estava dentro do seu coração. Estou muito feliz de eu já ter 101 anos e estou aqui. Porque a maior felicidade minha é andar, trabalhar para Jesus. Rompendo com passos firmes para na glória se encontrar com o seu Senhor. Rompendo, rompendo, rompendo. Yes! Boas memórias. Eu vi que em alguns momentos que você estava olhando, vibrou ali. Conta um pouco, para quem não conhece um pouco antes, o que aconteceu durante e o que ficou de depois disso. Olha, alguém pode estar perguntando. Claro que tem tudo a ver, enfim, a gente está tão ligada, né? A Assembleia de Deus com a Boas Nova, a Assembleia de Deus em Belém, especificamente em Manaus. no caso da Igreja Mãe, aí os 150 anos. Foi o berço da Boas Novas, mas a Igreja que abençava. Mas qual foi todo o sentido também de termos essa matéria nesse programa? Foi o papel vital da Boas Novas nele. Toda a edição, porque esse ano, os 105 anos, coincidiu com os 400 anos de Belém. Então, a gente fez uma abertura com um cunho, um enfoque mais histórico do que em outras vezes. Mostrando, inclusive, a história de Belém. Olha, para você que está ligado para a gente. Como essa interlação com a história da Igreja. A primeira rua de Belém, quando Belém começou, foi a Rua do Norte, que depois se tornou uma rua chamada Siqueira Mendes. A Rua Siqueira Mendes é onde Céline Jobbuquerque foi batizada com o Espírito Santo e o primeiro grupo de irmãos se reuniram. A primeira Igreja Assembleia de Deus de Belém foi na Siqueira Mendes. Ou seja, Belém, a Igreja Assembleia de Deus começou... Na primeira rua. Onde Belém começou. Não vê o dedo de Deus. Sabe, quando eu vi, assim, você vai estudar a história e você vê um monte de coisas assim acontecendo. Por exemplo, quando Belém, a Assembleia de Começou em 1911, estava no final do boom da borracha. Então, Belém estava, assim, abarrotada por causa da riqueza. Ela era uma cidade, naquele momento, muito próspera, com bonde, com luz elétrica, com, assim, não era o buraco que a gente imagina em termos, né? Não, era o Belle Epoque. Em termos do Brasil, Belle Epoque, Paris na América e tudo mais. Mas o que aconteceu? Assim, com 3, 4, 5, 6 anos que a Assembleia de Deus tinha estabelecido e já estava se alastrando no interior e muitas pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, simplesmente a coisa declinou de uma vez. E houve ali uma diáspora. Pessoas voltaram para suas terras porque ficaram sem trabalho. Só que elas já voltaram salvas e batizadas no Espírito Santo. E elas foram, então, levando a palavra, esse novo evangelho, umas já eram evangélicas, outras não. Foram salvas lá. Quem era, voltou contando e começou a se fundar trabalho. Avisava o pastor Gunavinho, pastor, manda o pastor que o trabalho... E assim, a Assembleia de Deus aconteceu. Quer dizer, a gente vê Deus usando a história, ela se entrelaçando. A gente contou isso, mas quem editou tudo isso, quem produziu tudo isso... Quem transmitiu ao vivo também para todo o Brasil. Já pensou você trabalhar aquele painel que você viu mudando, Jesus salva, Jesus... Aquilo que dá um trabalho e a gente fica feliz de ver ele acontecer. Agora, você ter todo um trabalho, André, para ele ficar contido só para você e você ter um trabalho que você pode compartilhar com toda uma Assembleia de Deus no Brasil ou você com o seu evento ter... Porque, sabe o que é o problema, André? Todo mundo se empolga nessa hora, mas eles não têm noção do que custa fazer mídia. Claro. É muito caro, é muito difícil, é muito espinhoso. Então, logo, é tipo aquela semente que Jesus falou, a cair entre as pedras. Daí vem o sol, esquenta, a pessoa logo desiste, vem a prova, entendeu? Mídia é um negócio... Agora, se você tiver fé, se você semear e fizer a sua parte, meu irmão, o resultado é esse. Não fica um evento só para você. Ele é compartilhado ao vivo para todo o Brasil. Como foi através da Rede Boas Novas. Deixa eu ir para o intervalo, daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais dos 105 anos da Rede Boas Novas e da festa linda que realmente aconteceu lá. A gente volta já já. Não sai daí. Estamos de volta com Boas Novas no ar, só fazendo uma correção. Então, eu mencionei 105 anos, eu falei 105 anos da Rede Boas Novas. A Rede Boas Novas... Está profetizando. Sim. 23. 105 anos da Assembleia de Deus que teve a participação da Boas Novas fazendo uma cobertura sensacional e transmissão para todo o Brasil ao vivo de tudo o que aconteceu na festa. De tudo o que aconteceu, a celebração em si nos centenários de convenções, a reencenação da chegada dos missionários, que está se tornando um evento, André. Exato. Um evento. Foi um negócio. Na cidade. Para quem talvez não saiba do que eu estou falando, aquela matéria que nós mostramos ainda agora começou um pouco com isso. Os missionários chegaram de navio a Belém do Pará, no porto, na escadinha. Então, o que fizeram? Uma reencenação. E tudo está lá para o qual quando eles chegaram. Uma simulação no mesmo local que eles chegaram, segundo relatos dos próprios pioneiros nos seus diários. Não, eles faziam diários isso. Isso. Eles falavam, chegamos aqui, andamos, fomos a pé até a Praça da República e aí caiu uma manga porque a gente estava com fome e tudo. Então, tudo isso foi reencenado. E é interessante porque a mídia, Boas Novas, lá através da rádio e da TV, convida as pessoas para participarem dessa encenação e fala, olha, vem vestido de roupa de época. Deixa eu falar para você que os locais que alugam roupa, eles ficam sem roupa, de tanta gente que aparece com roupa de época. Eu fui com um chapeuzinho suspensório e tudo mais, você foi também. Então, eles fazem um relato mesmo a caráter, como foi naquela época. E, gente, esse último é uma multidão. Se torna quase que uma passeata. Muitas pessoas, André, até perguntam, mas qual é o sentido disso? O sentido disso é a gente entender como Deus age de formas que, para os homens, parecem malucos. Dois caras que nem falavam português. Verdade. Chegar numa cidade, aquela cidade, mas agora a gente entende que sem nada, entendeu? Por quê? Nós não podemos esquecer de onde nós viemos. Não podemos nunca, André. Porque quando a gente olha, a gente fica, caramba, daqueles dois, cada Assembleia de Deus que eu vejo no Brasil, espalhado em todas as bibocas, cada estrada, onde eu vou ter uma Assembleia de Deus, pois é, nasceu com aqueles dois caras, com aqueles dois caras. Então, se a gente vê o que Deus é capaz de fazer quando a gente obedece, quando a gente dá o nosso dinheirinho de semeador, quando a gente faz a nossa parte, então, aquilo ali é para fortalecer a nossa fé e nós não esquecermos do que Deus é capaz de fazer quando você obedece, quando você faz o que Ele fala, faz isso e eles cegamente fizeram e deu no que deu. E a Boas Novas, desse evento também específico, fez uma cobertura sensacional, do qual eu quero estender. Um abraço para todos da Boas Novas em Belém, Honório, Bruno. Gente, era helicóptero, era drone, era câmera, foi tanta gente que fez uma cobertura sensacional e a gente botou, enfim, no YouTube e outros canais também da Boas Novas que você pode acompanhar um vídeo completo, são vídeos, às vezes, alguns até longos. Posso dizer um negócio? Da simulação. Quer ver uma coisa legal? O pastor Samuel está fazendo um desafio para todas as missões. Lá a gente chama os departamentos de igreja de missão, em vez de ser departamento de criança, missão, criança, missão com adolescentes. André, as missões fizeram as suas filmagens com os seus personagens. Meu Deus. Você precisa ver a graça. Os Danielzinhos, o Belzinho. Não, mas e eles filmando? Você precisa ver o que os adolescentes produziram, cara. Quando eu vi o dos adolescentes, eu falei, cara, a gente faz melhor o que está posto. Vamos pegar esse programa aqui e vamos mandar para cá. Eu tenho no WhatsApp, devia ter te dado um top, ou não, assim, de tirar o chapéu. Mas é interessante porque você vê a escola que a Boas Novas está fazendo, como ela está criando uma cultura dentro de onde ela está muito inserida, de pessoas entenderem que, olha, a gente precisa fazer isso aqui em vídeo e tem que mandar para o Brasil inteiro. É, é. E, ó, Deus fazia isso com a Bíblia. Ele falava assim, olha, quando vocês chegarem à época que vocês vão lembrar a Páscoa, vocês vão preparar essa refeição, vocês vão depois, vão para o culto na igreja, vão fazer isso daqui, essa ação de graça, vão oferecer esse... Por que isso? Para vocês lembrarem e contar para os seus filhos o que eu fiz. Então, para a gente é a mesma coisa, André. É a gente lembrar e a melhor forma não é contar, é viver a história com seus filhos. Vixe o seu filho, leva lá. Eu achei engraçado que nós entramos no carro ontem, eu estava com a Sara e o Samuel aqui, o Felipe trouxe, e tinha uma Bíblia do Centenário enfiada assim. A Sara olhou e disse assim, esse aqui é o Gunnar, esse aqui é o Daniel. Mas eu gosto, o Daniel Berg e o Gunnar Vingren. E o Daí, automaticamente o Samuelzinho, Daniel Berg e Gunnar Vingren, que é aquele caipira dele, né? Sutaque dele de caipira. Daí a Sara botou o dedinho no rosto do Daniel, no rosto do Certo, falou assim, mas eu gosto mais desse, porque o nome da esposa dele era Sara. Sara, que é o nome dela. E eu recebi meu nome por causa dela. Ela tem cinco anos e o Samuel tem três. Mas a Ruth, as meninas, todas sabem. André, você vive a história, você valoriza, o teu filho aprende. Esse é o valor que você dá à igreja, às coisas de Deus. Quando você dá esse carinho, esse valor, é mais do que o conhecimento. É um conjunto de situações ali na família, de participação, de valorização, que não tem preço. É imensurável. E a Boas Novas é que... Não, mas eu quero falar, sendo colocado por quê? Eu falo aqui, quando a Boas Novas, talvez, meu pai, seu esposo, o pastor Samuel, ele recebeu no coração de Deus um chamado mesmo. O primeiro momento de televisão foi exatamente isso. Foi de mim fugitivo. Falou, olha, olha o que Deus fez com a minha família, eu quero mostrar para a minha família. O Espírito Santo falou no coração dele. Eu quero uma televisão para mostrar a minha noiva para todo o Brasil. Coisas como essas têm que ser mostradas para todo o Brasil. Coisas que são... Assim, a transmissão, a movimentação na cidade, o que Deus estava fazendo ali. E não só em Belém do Pará. A nossa ideia com o crescimento da Boas Novas, e quem assiste a nossa programação sabe, tem programação de tudo que é alugado no Brasil, de pastores de congresso de Manaus, em Belém, em São Paulo, no Sul, no Nordeste, no Centro-Oeste. A ideia da Rede Boas Novas é mostrar à noiva de Cristo o que a igreja está fazendo em todo o Brasil e botar na televisão e jogar, botar dentro da casa de todo mundo que possa assistir. Tamanha a importância de você se tornar um semeador da Rede Boas Novas. Para quê? Para cumprir o reino de Jesus, para mostrar a noiva dele para todas as pessoas. É interessante, André, que desde o início, desde o início dos primeiros dias, o nosso coração foi que não seria só a Assembleia de Deus. As igrejas que pregaçam o Evangelho de Cristo estariam inclusas, e por isso que tantos semeadores de tantas igrejas caminham conosco. E a Boas Novas é aberta também para todas elas que querem ter programa e botar essa programação aqui. Mãe, estou terminando de hoje, mas fica para mim aqui amanhã ainda, para a gente falar um pouco mais sobre... Eu faço isso. ...algumas coisas, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua semente, sua contribuição, e até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.